Assim, ó, a gente estava ali em cima da laje, todo mundo dançando, festando, eu escutei alguns estralos, né? Mas até então a gente achou que era uma coisa assim mais normal, né? Mas eu também desci junto com a laje, sofri uma escureação no braço. Até se machucou um pouco, né? É, se machuquei aqui o meu braço aqui, só isso, graças a Deus. Mas fico aqui... Tu conhece as pessoas que foram encaminhadas aos hospitais? Algumas delas sim, outras não. Outras eu conheci hoje, né? A gente fica meio apreensivo, meio que com o coração na mão, né? A gente estava junto também. Eu fui o único que estava em cima da laje e desci junto com ela e não sofri nada, graças a Deus, né? Já os outros não tiveram a mesma sorte que eu, né?